Legenda Adriana Zanotto E aí Aqui é Rio de Janeiro, que é um highway que vai para o centro do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a Avenida Brasil. Não é o old highway, mas eu me chamo de Pune, como uma express highway. Então, eu já fiz muito tempo, fiz muito tempo, fiz muito tempo, fiz muito tempo e fiz muito tempo. Eu estava indo para o Brasil, eu tinha que ir para o Brasil, e eu não tinha que ir para o Brasil, então é assim, a gente vai para o Brasil, então eu disse que eu estava dizendo que o Brasil vai para o Brasil, e eu me disse que não tinha certeza, eu não tinha certeza, eu vou mostrar a cidade, Vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Vamos ver um novo cidade. Vamos lá. Vamos lá. Como o Numbai é a express base. É o lugar de ir para as pessoas. O que é isso? Então é assim, como o Mumbi Express é o Mumbi Express, é a mesma coisa, e eu me sinto um pouco de india, então agora o tempo já está, eu não sei, não sei o tempo, 1.30 e 4 horas, ok? O que é que é 06.33, eu acho que é 4 horas e 3.30, 4 horas e aproximadamente. Eu acho que a gente vai precisar de chamar a taxa em cima. E a gente vai sair agora. O que é que é? O que é que é? O 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 que é? қaa o is last I қ pas Doutros o Visão A S 완�where Então, amigosacaks exemple, Novo Rio, Bud Stand de Rio de Janeiro E aqui a nossa asciação é o 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